Olá, amigos do canal Questione-se, tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam bem. E nesse vídeo eu quero trazer para vocês, como sempre faço, sempre de olho nas informações, os fatos que estão acontecendo no nosso mundo, para que a gente sempre observe e venha se antecipar a eventos futuros, certo? Eu sempre venho trazendo esses alertas para vocês. E lembra que eu falei que veríamos outras coisas? Não sei se o tempo é agora do que eu vou apresentar para vocês. Um novo surto na China. E quando isso hoje acontece, logo assusta o mundo inteiro. Bom, eu vou trazer para vocês os fatos e vou deixar ao seu julgamento muitas dessas coisas, tá certo? Peço o teu like, o seu compartilhamento, para que mais pessoas possam saber o que é que está acontecendo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, gente. Estamos na luta para chegar a um milhão de amigos. Mas parece que tem um negócio, sabe? Que todo dia vai tirando um pouquinho de inscritos. Então fica naquela nem ganha nem perto. Eu peço a você que se inscreva aí, se não é inscrito. Verifique a sua inscrição, tá? Um novo surto acontecendo na China. Já tem uma cidade lá em grande alerta. A OMS já está emitindo alerta ao mundo. Já pedindo para diminuir a questão do contato e etc. Então nós estamos vendo já um cenário meio estranho e que nos deixa aí sim assustados, tá certo? Bom, agora rapidamente só um recado para vocês, gente. Aqui em poucos segundos, vocês sabem que nos últimos meses aí eu tive a chance de viajar por vários países e aproveitando o máximo do meu tempo de segunda a segunda. E aí muitos podem ficar o quê? Muitos surpresos, porque o YouTube já não é a minha fonte de renda, né? Principal, uma vez que o meu canal não está monetizado, devido até aos temas que aborda aqui buscando verdades para vocês. Bom, mas eu cheguei ao ponto de que isso não me incomoda mais, porque hoje eu compreendo como é que a internet funciona e eu consigo viver muito bem, graças a Deus, com o dinheirinho no bolso, tá certo? Você quer saber como é que eu faço isso pela internet? Então fica até o final do vídeo que eu vou te contar, tá certo? Bom, gente, tem até a página lá do James Webb, né? Eu não sei se é oficial, isso daqui, lógico, não é oficial, né? Mas tem as contas verificadas agora, mas é uma página grande e tal. E eu fui me deparando com vários posts, desde a madrugada, etc, do Brasil, com vários posts falando, opa, o que está acontecendo na China? Aí eu fui atrás das informações. Gente, surto de pneumonia não diagnosticado. Um significativo aumento de casos de pneumonia na China está pressionando hospitais pediátricos em Pequim e Liaoning, levando à sobrecarga e suspensão de atividades escolares em muitas regiões. hospitais chineses enfrentam um grande e crescente número de crianças doentes em meio a um surto de pneumonia que já se propaga por diversas cidades do país. Chama atenção o fato de que Pequim e Liaoning estão a 800 quilômetros de distância. Olha só, né? Ou seja, esta epidemia não está mais localizada naquela localidade ali, redundância aqui, né? Mas ali, por exemplo, só em Liaoning, né? Vamos lá. O Sistema de Vigilância Global, Promed, emitiu uma notificação na última terça-feira alertando sobre uma epidemia de pneumonia não diagnosticada em crianças. Vale lembrar que foi um alerta do Promed, no final de dezembro de 2019, que antecipou a descoberta de um vírus misterioso, posteriormente identificado como o que abalou o mundo aí, né? Então você vê aqui, ó, as movimentações na China, o hospital infantil, ele está gigantesco e muitas pessoas se perguntando, né? O que é que está acontecendo? Bom, eu lembro que não tem muito tempo, meses atrás, aí, o próprio Bill Gates, né? Mais uma vez, ele previu, né? Previu que o mundo poderia ser abalado por um novo vírus e esse seria pior para as crianças. No Daily Mail, cientistas pediram hoje vigilância e transparência da China em meio a relatos de um misterioso grupo de pneumonia que tem semelhanças sinistras com o surto inicial do que abalou o mundo. Hospitais em Pequim e 500 quilômetros a nordeste em Liaoning estão sobrecarregados de crianças doentes, né? com crianças doentes, com sintomas incomuns que incluem inflamação nos pulmões e febre alta, mas sem tosse, de acordo com relatos da imprensa local. Jennifer Nuso, epidemiologista e diretora do Centro de Pandemia da Escola de Saúde Pública, disse ao Daily Mail que a notícia era alarmante. Ela disse que devemos manter todos os países neste mesmo padrão, referindo-se ao histórico da China de encobrir novos surdos, que aconteceu em 2003, né? E também em 2019. Aqui nós vemos imagens, né? Do hospital, fotos que foram tiradas. Também a Tupali, médica infectologista que faz parte do programa de emergências da OMS, disse que testar e tornar esses resultados públicos é crucial, acrescentando em um post no X que a doença pode ser qualquer coisa, ou seja, eles não sabem ainda o que é. Isto nos remete ao início do grande flagelo aí contra o mundo, né? O doutor Neil Stone, médico especialista em doenças infecciosas da New University College, em Londres, escreveu na plataforma anteriormente conhecida como Twitter o seguinte, a última vez que vi relatos de um surto de pneumonia não diagnosticado na China, pensei, nada demais, isso não vai ser muito. Isto foi em dezembro de 2019. Não cometer o mesmo erro novamente, né? Ou seja, ele quer dizer, não podemos cometer o mesmo erro. É dar atenção, né? O alerta em torno da China foi emitido na noite de terça-feira por meio do Promed, um grupo de sistema de vigilância global disponível publicamente que monitora doenças infecciosas. Foi uma notificação da Promed em dezembro de 2019 que chamou a atenção do mundo para o flagelo aí. O veículo taiwanês FTV News informou que os hospitais estavam sendo sobrecarregados com crianças doentes no último surto. Acrescentou que os pais questionaram as autoridades se eles estavam encobrindo a epidemia. Então preste atenção, já é chamado de epidemia na China. Que Deus não permita que isto venha a ir para o mundo, assim como previu Bill Gates. Mas há uma suspeita de que o novo surto possa estar relacionado ao micoplasma pneumoniae. Acho que é assim a pronúncia. Também conhecido como pneumonia ambulante. Está crescendo na China à medida que o país entra em seu primeiro inverno sem lockdowns rígidos. Os Estados Unidos e o Reino Unido também registraram picos de infecções como VSR e gripe, depois que as regras foram baixadas. Então você vê aqui o próprio Daily Mail fazendo uma matéria sobre e mostrando. A província de Liaoning e de Iali Pequim, que tem uma boa distância. Então parece que entre 500 e 800 quilômetros de distância, mas está acontecendo ali em Liaoning e também está acontecendo em Pequim. E lá mais abaixo foi em Wuhan, onde começou o flagelo que acertou o mundo. Então você vê muitos vídeos na internet, assim como aconteceu lá atrás. Pessoas lotando os hospitais e o que você repara realmente é adultos com suas crianças. Então sendo levadas para serem atendidas ali nos hospitais e tentarem identificar o que é que realmente está acontecendo. que tipo de doença é essa, do que realmente se trata. Bom, você pode ver que até o nosso amigo Ivan Kleber, que está sempre noticiando aí, um grande abraço, meu amigo. A OMS pediu à China mais informações sobre grupos de pneumonia não diagnosticada, que supostamente se espalham entre crianças no norte do país. A OMS está instando a população na China a tomar medidas para reduzir a transmissão da doença. Bom, nossos comentários aí, hoje, essas questões aí, são muito, né? Estritos, mas o que eu posso dizer é que estejamos sempre atentos, sempre alertas. A nossa missão de trazer as informações aqui para vocês vão continuar, vai continuar sempre. E como essa, vamos ficar de olho, decidi trazer aqui para vocês de antemão, antecipando, e sempre com a esperança e o pedido de que Deus possa evitar aí grandes coisas novamente, né? Mas nós sabemos, gente, que estamos numa década muito complicada, uma década muito delicada. Nós conhecemos a palavra de Deus, ele também fala, né? Quando, por exemplo, Jesus foi perguntado, né? Yeshua foi perguntado, olha, mestre, que sinais haverá do fim? Ele citou vários e vários exemplos, né? E o exemplo ali que ele citou, que eu sempre chamo a atenção, ele fala também das doenças, né? Então, são vários e vários sinais. Ou seja, doenças sempre aconteceram no mundo, como tantas outras coisas que a gente traz e sempre alguém aparece falando, ah, mas isso sempre aconteceu, sim. Mas o que é que Jesus chama a atenção na sua fala? O que que a gente pode entender ali? É da incidência dessas coisas, né? É a quantidade, então são doenças. Ele fala até de fomes, ele fala no plural, terremoto, né? Então, são vários sinais. E hoje o mundo, ele está em toda a parte, em todos os campos, nos dando aí vários e vários sinais de que o tempo é curto, né? Então, que estejamos preparados. Vamos continuar sempre vigilantes. Essa é a palavra, tá certo? Bom, e pra você que ficou até o final aqui do vídeo, gente, e deseja saber como é que eu faço pra ganhar dinheiro enquanto viajo pelo mundo e realizando aqui o meu sonho sem depender do YouTube, sem dar satisfação a chefes irritantes? Bom, eu não sou o único. Muitas pessoas comuns estão lucrando muito hoje com a internet, porque entenderam como é que ela funciona, tá certo? Bom, dá uma olhada só em todos esses resultados impressionantes que eu separei pra vocês de pessoas que estão ganhando dinheiro apenas usando seus celulares conectados à internet. Isso é possível, gente. É uma nova realidade. Há um tempo atrás, eu não imaginava que isso seria possível. Nem pensava, tá certo? Mas hoje eu sou grato, muito grato. Agora, eu preciso dedicar cerca de duas horas por dia pra ver o dinheiro entrando na minha conta todos os dias. E não tem nada a ver com esquemas de apostas, joguinhos, etc. É algo totalmente honesto. Então, assim como eu, uma pessoa comum, e assim como milhares de brasileiros também comuns, você também pode conquistar isso. O que é que precisa, Renato? Eu preciso do quê? Determinação e alguém experiente pra poder te guiar por esse caminho. Tá certo? Então, você vai fazer o seguinte. Clica no primeiro link aqui na descrição, entra em contato com o Thiago Gomes e ele vai te guiar nisso. Mostrando o passo a passo pra começar a ganhar dinheiro na internet pelo seu celular e se quiser viajar o mundo aí sem preocupações, tá certo? A oportunidade tá aí. Primeiro link na descrição. Que Deus abençoe sua vida. Seguimos juntos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.